Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí no mapa escolta VIP ou no modo escolta VIP né? Então vamos lá rapaziada, a galera tava pedindo pra trazer E aí caramba, eu não acredito velho, eu só feio de rapariga, a VIPona da bagaceira toda né? A rapaziada tava pedindo aí, pra tá trazendo aí escolta VIP pro canal e aí estamos nós rapaziada Então eu preciso aqui que os meus companheiros me ajudem a sair deste lugar aqui E vamos lá então no tamanquinho, no sapatinho, então vamos nessa, dá cover aí mano Pra onde que eu tenho que ir, fala a verdade né? Bom, eu acho que, pra onde que eu tenho que ir meu jovem? Fala aí, ô mano cuidado que tem um cara ali velho, corre, corre que tem um cara ali Johnson Corre no desespero velho, corre no desespero, eu nem sei pra onde que eu tenho que ir nessa parada velho Me ajudem, vamos seguir esse cara aqui, será que ele sabe pra onde que a gente tem que ir? Eu espero que sim né? Eu espero que sim velho, que situação hein mano? Pra onde que é velho, salve meu brother, salve aí o Bin Laden Pra onde que é, aqui pra cima? Então vamos lá, dá cover aí pra mim O helicóptero aterrizou, vai a direção Ah maravilha, agora eu vi onde que é aqui hein? Dá proteção pro Johnson aí meu jovem, dá proteção pra nós Ui moleque, tem um cara ali mano, cuidado que o cara vai, pode rujar pela costinha aqui Ajuda aí velho, dá cover aí, dá cover aí Olha o cara aqui velho, puta que barulho, ainda bem que o cara eliminou ele bem na hora mano Boa, boa, boa Caraca moleque, que tenso isso aqui velho Grava um vídeo com nós na sala, então Ah de novo eu mano, cê é louco cachorreiro De novo eu nessa parada, então salve pro Bin Laden Tá pedindo pra gravar um vídeo, estamos gravando um escota VIP aí que a galera pediu aí Galera vem me defender por favor, vamos lá Vamos lá, então Aí, abrimos aqui velho, ajuda aí então, arranja em cobertura Boa moleque, tem um cara que fez um multi ali hein Vamos lá, arranja em cobertura aí que vamos nessa Bora, bora Vai, faz a frente aí, faz a frente aí que eu vou na sua captura, vai Ai meu jovem Eu ainda não sei pra onde que é velho Porra mano Vamos lá moleque, vamos lá moleque Acho que é por aqui não, por ali não sei, a bala tá comendo ali velho Por onde que é, ajuda eu aí, bora lá, bora lá Tô perdidão velho, eu nunca, nunca Quer dizer, já joguei esse modo, mas poucas vezes nunca fui a mulher do sapatinho né Então vamos lá moleque Dá cover aí pra nós velho Ali, ali, é ali em cima que eu tenho que ir Então bora, dá cobertura aí pra nós Eu só tô com uma pistolinha G18 aqui mano, dá cover, dá cover Bora time Protejam-me, protejam-me time Vamos lá moleque, é nóis hein Tá tudo limpo aí Posso ir na parada? Salve velho, salve, salve mano Salve, salve, pronto Tá salvado meu filho, vai Jones Vai Jones, vai no posto de entrega E missão cobrida na parada, o VIP foi resgatado É isso aí moleque É a segunda vez aí Espero que não seja a terceira Ah não, tá muito sacanagem comigo mano Cara, pode isso velho Pode isso, é muito sacanagem comigo cara Terceira vez no VIP da parada Mas tudo bem, vamos lá Se a galera arranjar cobertura aí, a gente consegue né Vamos lá galera, arranjem cobertura aí pra mim E venham na minha captura aí Boa, a galera tá Opa, cuidado aí A galera tá colaborando aqui né A galera tá dando cobertura aí Vamos lá moleque Vamos lá, tô gravando Você vai ver o vídeo aí no channel Cara, ainda ninguém morreu Vamos cuidar mais um pouco aqui que Dá cobertura aí velho Dá cobertura aí Cobertura de chocolate, de morango Opa, os caras tá vindo aí mano Tô ligado Tô ligado que os caras tá vindo aí Tô ligado que os caras tá vindo aí mano Calma aí velho Vamos lá, arranjem cobertura aí time Arranjem cobertura seus filhos de rapariga Vamos jogar meu jovem, vamos jogar Ó, o helicóptero chegou na parada ali Sim, tô gravando Sim, sim, estamos gravando velho Deixa eu ir Agora vai ser a terceira vez se eu conseguir velho Então é um recorde a ser batida aí Jones Bora lá, arranjem cobertura Proteja-me, proteja-me Bora moleque, bora moleque Geralt tá ali na captura Ó, tem um cara lá camperando velho Tem um cara lá camperando, eu vi Vou dar um single nele Ô maluco, me assusta não velho Me assusta não Cara, tem um cara camperando lá velho Tem um cara lá Ajuda aí time, ajuda aí Opa, o cara pegou Ui, caramba, tem outra ali velho Tem outra ali, ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Boa moleque É nóis, o cara não me viu velho O cara não me viu, o cara deu Ah mano, que isso velho Será que pode isso o cara? Pode essa parada aqui ou não? É brincadeira velho Vamos lá, vamos abrir essa bodega dessa porta aí E arranjem cobertura aí time Bora, bora, bora Bora time, me ajuda aí Ó, os caras tá vindo pra cá velho Pô, 3x0 pra gente aí hein 3 VIP de uns Que isso moço Você é louco, cachoeira Isso que eu não Não sou acostumado a jogar esse game aqui velho Esse modo de jogo aqui né Eu acho que eu gravei um vídeo só no canal aí Esse vai ser o segundo Cara, os caras não vieram me ajudar agora né velho Ajuda aí o Bin Laden Você é o cara que explode todo mundo aí Me ajuda aí agora hein Cara, ninguém vem proteger Agora eu acho que não vai dar certo agora hein galera Ninguém vem aí pra me proteger É brincadeira Ixi, tem... O meu time tá levando geral aí velho Vamos ficar na malevolência do Paibola na marotagem aqui Cadê o time velho? Ó, o VIP tá chegando aí mano O VIP chegou Cara, vambora mano Me ajuda Me ajuda Bora meu jovem Dá cobertura aí pro Jones Dá cobertura aí Que se não o bagulho vai ficar sinistro É isso aí meu jovem Ajuda aí Putz, tem um cara ali atrás velho Tem um cara ali atrás Vai meu jovem Vai meu jovem Hum, tem um cara marcando lá em cima lá hein Tem um cara marcando lá em cima hein Putz, o cara pegou ali hein cara Caramba, 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 caramba Pegou ali Dá cobertura aí O cara tá atirando pra todo lado Eu vou tentar Cara, não tem o que fazer Eu tô com a pistolinha apenas velho O cara tá de sniper campeonando lá Tem um minuto E alguma coisa aí Aparece safado Ui, tem outro cara ali velho Vai me matar mano Corre Jones Corre com o bagulho Ficou doido velho Tentei aquele símbolo maroto Mas não deu mano Não deu, não deu O cara tá ali na marotais Tá na esperança De me matar velho Caramba, acho que isso até eu vivo Nessa parada aí Vamos tentar pegar a costinha Aqui nesses caras então Bora moleque Bora Jones Bora Jones Bora Jones Bora Jones Bora Jones Boa moleque É nóis rapaziada Deu olé nos caras ali E tamo aí na parada E aí eu de novo Nessa bodega velho O rei do VIP mano Cê é doido cachorreira Cê é doido rapaz O rei do VIP na parada aí mano 4 a 0 pra gente hein São 11 rodadas aí Bora lá Cadê o Bilado E aí Bilado Sim, sim Vamos tirar um print aí Aê Tira um print aí meu jovem Rapidão antes que os caras Vêm matar a gente aí Bora 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 meu jovem Pronto Valeu É nóis É nóis É nóis Valeu Valeu Bora meu jovem Bora lá É nóis Também Tamo junto Tamo junto na parada Agora vamos lá Vamos se esconder aqui Salve Salve pra nós Salve pro Milad Salve pra todo mundo Deixa eu mandar um salve rapidão aqui É Pra galera Eu espero que eles não me achem aqui O D O Churrus Não O Chucrutes né O Xende O Eulima O Bin Laden O Quacharé de Mata O Vitinho O Sr. Flame O SG Chucky O Hard Panic O Kaique O Super Fox O Design Game E o Lois Ali por último Então vamos nessa O VIP chegou ali na parada Vamos lá Arranja a cobertura aí galera Vamos Vamos golear esses caras aí Vamos golear esses caras aí E vamos nessa Vamos lá O VIP tá lá em cima Vamos tentar chegar na parada aí Dá cobertura aí Que é sucesso galera Aquela cobertura marota De chocolate e baunilha aí Vamos lá Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Vamos lá pra Opa sujou 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 Corre Sujou velho Os caras vão me matar Mano Não acredito Ajuda aí time Ajuda aí Corre Jones Corre desesperadamente Tá em cima Eu tô ligado que o cara tá em cima Eu tô ligado que o cara tá ali em cima Só que o bagulho ficou sinistro agora Pro meu lado aí Tem 1 minuto e 13 Pra gente entregar aí a VIP Na parada Vamos ver se a gente pega uma costinha marota aqui Olha a safada tem faca mano Eu não sabia Eu não sabia que nem ela tinha faca Lá na frente tem um cara Nossa Se eu acertar um single daqui Os inimigos Eliminados de missão Cumprida Moleque Vamos lá Rapaziada É isso aí É nóis Tamo junto nessa parada aí Opa Agora vai inverter as equipes Eu acho que eu não vou ser mais o Aê Maui Ah não Tá preparando a rodada Calma Johnson Calma Agora meu jovem Calma meu jovem Calma Maui Calma aí Que vamos preparar a rodada na parada aí Vamos ver se eu sou o VIP dessa bodega toda aí de novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não Agora não Agora eu não sou o VIP Agora a parada tá diferente Lógico que você não é o VIP seu animal Você tem que matar o VIP agora Mas é um noob velho Quando eu falo que o cara é noob mano O cara é noob né A gente tem que matar o VIP seu animal Tá vamos lá então Vamos tentar matar o VIP da bagaceira toda aí Ih já explodiu um aneide ali mano Cuidado aí Explodiu um aneide ali que eu vi na parada Cara como que você quer ser o VIP se você tem que matar o VIP né Mas tudo bem É que eu não jogo Opa Uma oi Aparece aí meu jovem Para fora na parada aqui Aparece aí Safado Vamos ficar na camperagem Na malandragem Opa Tem um cara lá hein Não Não é Calma Johnson Relaxa aí Relaxa aí meu jovem Relaxa aí Que vamos ter que pegar o VIP da bagaceira toda Agora a gente tem que fazer aquele estrupamento coletivo Naquela rata branca né Eu fui por o que? Cinco vezes a rata branca mano Você é louco E aí sim que a gente venceu né Olha o helicóptero chegando aí Marcação Johnson Marcação Opa Marcação 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 meu jovem Vamos subir na parada aqui Vamos ficar marcando aí Não vamos deixar entregar essa parada não hein Vamos ganhar essa parada aí Vamos lá time Preste atenção aí Vamos ver da onde que ela vai vir Eu não sei velho Não Calma que é um amigo Calma Calma Salve velho Já mandei salve umas 30 vezes aí Relaxa aí Calma aí Vamos ficar naquela camperagem aqui velho Cadê essa VIP do capiroto Aquela rata branca Sim velho Sim já mandei salve velho Caralho velho Opa Eu vi hein Eu vi hein Eu vi hein A rata branca tá aqui velho Não era a rata branca Era um outro safado ali Que toma HS aí Fih de rapareira Então eu tô caralho Não que isso Não tô vendo coisas mano Foi uma assombração né Relaxa aí que foi uma assombração Opa Opa Tommy Lee Jones Boa moleque Tem 50 segundos Para a gente ainda O TS eu passo depois meu jovem Agora não dá Agora não dá meu querido Eu quero marcar Eu quero Eu quero matar essa rata branca Na moral Cadê ela Ela tá por aqui em algum lugar Só esperando uma brecha aí Para conseguir né Tem 30 segundos Cadê você rata branca Cadê você minha querida Não Ela não vai Opa Opa Ih Morreu Os dead na parada Moleque É nóis É nóis Nessa parada aqui É nóis É nóis É nóis O cara ficou bolado né O cara não gostou não 6x0 hein 6x0 Para cima dos caras E os 6 round aí Eu participei Definitivamente Moleque É Não sou muito fã Do game aqui Mas tô se saindo até bem Velho Tô se saindo bem Na parada aqui Olha os caras aí Os caras já mangem da marcação né Eu não manjo nada ainda Mas tudo bem Vamos ficar na camperagem Na malandragem Na malandragem aqui Vamos usar a malevolência Opa Ah tá de snipe safado Ou foi impressão minha Acho que foi uma rajada Não tava de snipe não Cuidado aí meu jovem Cuidado aí senão Você vai ser morto aí Vamos na malevolência Na malandragem Vamos ver se a gente Pega alguém ali O cara tava lá Eu acho que tá lá ainda hein Johnson Tá vamos tentar Fazer a volta aqui E pegar na costinha Marota né Se alguém não achar Saiu antes né Vamos lá Vamos ver por aonde que é Que eu não conheço 100% o mapa ainda Acredite em se quiser Velho Olha o cara ali Safado meu irmão Não Papa não Meu brode Olha o cara chegou lá hein Johnson's dead Olha o cara chegou ali Velho Vamos marcar Vamos marcar Marcação galera Vamos deixar o cara Vamos deixar o cara Entregar Essa rata branca Não moço Vamos ficar naquela Marcaçãozinha marota Cadê 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 Ela moleque Vamos deixar Entregar não Velho Cadê essa rata Ela pode vir de qualquer Canto aí velho Só na malevolência É nóis Rapaziada É nóis É nóis Nas marotais Das malevolências Ih o VIP foi morto ali hein O VIP foi morto ali É nóis Nosso time Nosso time aqui Tá destruindo hein bicho Nosso time aqui Tá destruindo A bagaceira toda Nosso time Tá destruindo A bagaceira toda É 7x0 Mano 7x0 é isso Só de zoas Na rapaziada aí hein Só de zoas Na parada Meu brode Os caras já mandaram Uma made aí Vamos mandar outra ali Não Não pegou ninguém também Joguei no 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 nada né Toma Boa moleque Boa Marcou bem Marcou bem hein Primeiro John Suizete na parada aqui hein Vamos lá Salve aí pro Matheus No vídeo aí É não É pro T.W. Matheus Então salve aí pro T.W. Matheus É nóis Vamos lá moleque Agora vamos só assistir aí Que eu cansei né Opa Vamos um Walker aí Uh Billy Jean Cansei de jogar também né velho Tem que descansar um pouquinho cara Acho que também tá na hora Do outro time Ganhar um round né Tá na hora Do outro time aí Ganhar um roundzinho maroto Tá na hora Vamos ter lá aqui O brother do nosso time aqui Tá na snipe Na campeonagem Puxou a biritinha Puxou a snipe de novo Tá de arte de outro Ruxou pro ali O elevador tá chegando na parada E o VIP Foi resgatado Primeira derrota Você viu que eu morri no começo ali Já o time já né Não conseguiu dar continuidade Na jogada ali O time se perdeu Velho Então eu já vi que Eu sou o capitão do time aí O comandante da parada aí Só que não né velho O time aí já se perdeu Todo aí na parada Velho E aí meu jovem Vamos lá meu jovem Se coça aí velho Se coça aí Se coça aí Que os caras ganharam o round E os caras vai vir pra cima agora Vamos lá Se coça aí Que o bagulho É sinistro na parada Aí a Neide Olha a Neide Opa Eu vi uma rata Uma rata pulante ali Eu vi uma rata pulante ali Velho Ô safada Que susto que me deu Velho Você é louco Cachorreira Opa Aquele legzinho Marotinho Só de zoas Opa Tem um cara ali Tem um cara ali Certeza Eu vi uma rata pulante ali Vai aparecer aqui A qualquer momento Olha o que eu falei Velho O cara O cara canta pedra Velho O cara manja dos paranauês Só que não É tipo É muita experiência Galera É muita experiência Opa Opa Vamos marcar agora Vamos marcar Velho Vamos marcar Que não pode deixar entregar Vamos meter o 8x1 neles aí Vamos meter o 8x1 neles aí Só na malandragem Tem um cara lá Aparece meu filho Aparece? Ah não vai aparecer né Beleza então Mas eu vou ficar te marcando aí Safado Vou ficar te marcando aí Não esquenta a cabeça não Tem que cuidar pra VIP Não vir na costinha aqui também né Tem essa possibilidade aí E aí meu filho Vai sair daí não? Ou saiu já? Não sei Costinha Johnson Costinha Johnson Toma safada Sabia que ela ia vir pelas costas ali E is dead na parada meu irmão Boa É nóis É nóis É nóis E eu imaginei que ela ia vir na costinha ali Só que não deu né Só na pistolinha na G18 Não dá não né velho Na G18 aí pra cima de Vai peitar para a fal Do Johnson de G18 Você é louco né velho Então não tem condições aí Ó o cara tá marcando de sniper lá velho Vamos por baixo aqui Que o cara tá marcando de sniper No mesmo lugar que eu morri aquela hora eu acho Então vamos cuidar ali né Vamos cuidar aqui A gente pode vir por aqui também Sempre cuidando que os caras vêm daquele lado ali Sempre lá fica um feed rapariga né Vamos cuidar ali também Johnson Vamos lá Vamos tentar rushar por aqui agora Será que a gente consegue fazer um rush Antes do VIP Encontrar ele antes dele chegar na pista de pouso ali Vamos tentar né Nunca se sabe E aqui eu acho que é o respaldo dele se eu não me engano Opa O cara ali O cara ali O cara ali O cara ali em cima O cara ali em cima velho Joga a Neige E sai na Cuidado aí mano Cuidado aí velho O safado lá em cima velho O VIP tá chegando Cuidado aí Johnson Caramba Eu tô todo miado Agora complicou pra nós hein Tô todo miado E eu acho que Ai caramba velho Agora não deu galera Eu acho que agora não esperte esse round aí Vamos lá Vamos ficar na marcação aí Tamo ali telando ali o Xande então E vamos ver Ixi Ixi Mano eu acho que complicou pro nosso lado agora hein Marca aí meu brother Marca o VIP aí Fica na marotagem Fica na malandragem Não Sai do respaldo não velho Sai do respaldo da pista não Isso moleque Fica por aí Fica por aí na marcação Na marotagem Dá uma olhada Opa Lá na frente tem um hein Se liga Tá na pista 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 Então já é Tá na pista velho Tá vindo velho Tá na pista mano Ah mano Muito lento Véi Muito lento Mano Ah a net dele Tá tensa aí Ah verdade É a net dele Tá com o ping baixo Beleza então Tá perdoado Na parada aí Ai ai Rapaziada Tá perdoando Quantos tempos De ser Três anos aí Então vamos lá Então vamos lá moleque 8 a 2 E virou a parada Pô a gente morreu no 8 Ali também Pois é Vice total na parada Olha aí Quem sim Quem que é Vip da parada Quem que é A vip Será O Johnson da bagaceira O rei do vip O rei do vip Na escota vip Você é doido Vamos lá galera Me ajudem aí Vamos lá Espero que a galera Me proteja aí Proteja geral aí Proteja Arranje cobertura De chocolate Baunilha E brigadeiro E etc E tal Vamos lá Boa Primeiro que foi Foi nosso né Boa moleque Dá cobertura aí Pro Johnson Então Dá cobertura aí Que é sucesso Essa não dá parada Meu brother Cadê Cadê Ah mano Assusta não Assusta não Me assusta não Filho de rapariga Ixi mano Tem um cara aqui Parar de atirar O condenado Mano Eu tenho uma raiva Desses caras Desse jeito aí Olha aí Eu tenho uma raiva Desses caras aí Você não tem noção Fica atirando pra todo lado Igual um retardado O vip tá na parada ali Dá cobertura aí Galera Dá cobertura aí Senão a gente não consegue Não consegue Não consegue chegar Aff Véi Time Time Me ajuda Time O time tá no bando Velho O time tá no bando Na parada aí Véi Vamo lá Rapaziada Vamo Imitar Nessa bagaceira Bagassante aí Vou ter que parar Vamo lá Vamo ajudar agora Aqui A bagaceira Não Tranquilo Não dá nada não Vamo lá Tem problema não Tem problema não Que é nóis nessa parada aí Cadê? Aonde que eu encontro o vip Véi? Não é por aqui Não é por aqui né Com certeza Eu acho que não é por aqui Tá na marcação ali É pra cá É pra cá Em algum lugar aí Cuidado aí Meu jovem Eu até preciso Já dar o Proteger o vip Ai meu pai amado Vamo ver Pra onde que é Esse aqui Véi Eu não conheço Opa Cuidado aí Tem uma parafal rolando aí Eu não conheço A bodega do mapa Eu voltei pro mesmo lugar Oh achei Achei você né Filho de rapariga Quer dizer Você me achou Na verdade né Então vamo lá Vamo ficar aqui Na caperagem Na marotagem E vamo lá Vamo dar um reload Na nossa parafal Nossa Eu tinha gastado Uma munição E já recarreguei Amanhã meu jovem Vamo lá Chegou o vip Bora meu filho Bora Cara O problema é que Só eu Tô na proteção aqui Véi Só eu Tô na proteção Da parada aqui Vamo lá vip Vamo lá Vamo lá Pra onde que é Pra lá Ui foi mal Foi mal aí Tô perdidão aqui Vamos Vamos Bora É por aqui É por aqui Então vamos Pista tá limpa Véi Pista tá limpa Setor livre Setor livre Não lembro o número agora Se não apertava Setor tá livre Vem Ah buguei aqui Véi Buguei Boa 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 Eliminaram aí Moleque Boa Dei aquela bugadinha ali Mas conseguimos um áudio Dez Maravilha Maravilha Vamo lá Agora eu não tô sendo vip Não tô sendo o rei do vip Já ajudei bastante o time também Vamo lá É o Bin Laden de novo O Bin Laden foi escolhido aí Pra ser o vipão Vamo lá Bin Laden Acho que agora eu achei mais fácil você Eu acho Isso Tá aí Tá aí meu jovem Bora lá O Bin Ludo O Bin Ludo da porra toda Acorda aí meu filho Acorda aí Vamo ficar naquela proteção Ih Eu acho que os caras Vai ruxar aqui Vem Cadê O meu time Só quer saber de matar Nesse filho de rapariga Agora Só quer saber de sentar O dele em geral Vamo ficar aqui na Marotai Na malevolência Bora meu jovem Bora Cadê tu Fala meu filho Bora meu filho Ele tá falando aí Da situação do Face Galera Que eu troquei o Face lá E desativei a conta Né É Então Bora meu filho Vamo ganhar essa parada aí Bora meu velho Depois da conversa Sobre essa parada Mano É A parada é a seguinte Rapaziada É Eu troquei o Face aí Eu tinha um Face E acabei desativando a conta Né Agora eu tô com outro Face aí É Eu fiz um vídeo Falando um pouco Sobre isso aí É E deixei o link É Joss CBR Agora o meu Face Novo perfil aí Que eu tava Usando O meu Particular E agora eu criei um novo Um novo Face aí É Pro game Então é sobre isso que ele tá falando E acabei desativando aí A outra minha conta Do outro Face né Então vamos lá Vamos dar aquela cobertura marota aqui Só buscar aí Joss CBR Que é sucesso na parada Véi Tem um cara lá Joss Caramba Joss Vesgada monstra hein Véi Tu vai morrer safado Aparece aí meu filho Caramba Cuidado com o cara velhinho ali Joss Agora o bicho pegou pro nosso lado Vamos fazer a volta aqui Tentar pegar o cara na costinha Marota aqui Cadê esse safado Ele tava aqui Toma esse HS aí Dá o meu HP de volta Que você roubou Bora 30 segundos Bora moleque Bora que é nóis hein Bora que é nóis Tá limpa a parada aí Praticamente Parcialmente Gol 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 Ah Matou lá embaixo Velho Foi mal Foi mal Puts Cuidei lá em cima Mas esqueci lá embaixo Lá Foi mal Ai que droga né Mas tudo bem Vamos lá Tá 9 Os caras Apenas Apenas com 4 aí Os caras tá se achando né Já começaram Já começaram a zoar o nosso time Não sei porquê né Vocês tão levando fuma aí Mas tudo bem Vamos lá Agora não é o Bin Laden aí É o outro humano aí Vamos lá moleque Cadê o VIP que eu já me perdi todo aqui Eita caraca O cara já sentou o dedo na Snipe ali hein mano Cuidado aí Cuidado aí Que os caras tá ligado Os caras tá ligeiro Os caras tá maroto na parada Vamos subir aqui Vamos subir aqui velho Vamos subir aqui Vamos dar uma olhada por aqui O VIP tá lá embaixo Agora eu localizei essa linha dele lá Nossa mano Que teco Lindo teco de Snipe Que eu levei ali Fui querer pular a janela E tomei no brioco né Vamos lá time Temos que ganhar essa parada aí time É time Os caras vão acabar virando pra cima da gente Hein velho Os caras vão acabar virando pra cima da gente aí hein Ok vamos lá Agora eu vou tentar proteger o VIP aí hein Agora eu já localizei a parada ali Vamos lá moleque Vamos ver se o VIP tá nesta parada Tá aqui o VIP hein Vamos lá moleque Cara tá lagando essa bodega aí Tá dando um lagzinho chato pra dedéu Vamos tentar proteger aqui Vamos tentar proteger aqui ó Rei do VIP Vamos lá moleque Deixa eu subir aqui Cuidado aqui que sempre tem uns caras que ficam marcando aqui Ah o time tá todo perdidão mano O time já desuniu né Opa tem um cara lá Tinha já foi Sumiu Saiu Opa Boa Rajadona hein Rajadona dedada de gorila Ativada Vamos cuidar que eles aparecem Daquele lado geralmente né O helicóptero chegou Deixa eu vir nessa parada agora hein Vamos dar um rolê aqui pra ver se tem alguém na camperagem aí Acho que não Bora vir Bora moleque Boa Amém Até que enfim Muito bem Muito bem É isso aí rapaziada Esse foi mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like marotão aí Se não é inscrito no canal Se inscreva Favorito Compartilhe com seus amigos Que é sucesso Valeu Vou ficando por aqui Aquele abraço E fui Loi Com развитio E aí Com Eu Com Com Tchau.